Reformulação dentro do futebol é uma coisa normal, é claro que no meu ponto de vista às vezes a gente acaba ficando chateado por alguns companheiros irem embora, mas enfim, não cabe a nós discutirmos essas questões. O importante é que a gente está aqui, a diretoria está fazendo o trabalho dela, enfim, eu procuro não me meter muito nesse lado aí de reformulação, isso aí eu deixo mais com o treinador, com a diretoria. Ainda bem que a gente ficou, ainda bem que o meu nome está aí, eu continuei, estou feliz aqui no Botafogo e bola para frente, vamos aí, vamos acreditar no trabalho deles e quem sabe a gente possa montar um time bem qualificado para poder subir no campeonato, começar bem, é um campeonato difícil, eu particularmente nunca disputei, disputei a A, disputei a B, mas a C eu nunca disputei, então é minha primeira vez, mas o Márcio foi campeão ano passado, eu tenho certeza que a gente pode entregar tudo aí nas mãos dele, que vai dar certo. Olha, a gente já está treinando desde a semana passada, o Botafogo teve essa reformulação, mas creio que ficou uma base daquilo que vinha sendo utilizada no campeonato paulista, eu estou chateado porque eu não vou poder jogar os dois primeiros jogos, eu estou suspenso, fui suspenso na Copa do Nordeste, então eu estou fora dos dois primeiros jogos, mas enfim, estão chegando novos jogadores aí, o Márcio é muito capacitado, a gente está trabalhando muito forte, estamos treinando dois períodos todos os dias, a gente chega bem no primeiro jogo e aqui dentro de casa, contar com o apoio do torcedor e já começar com o pé direito, começar com uma vitória. Mas tenho certeza que tudo vai dar certo, é uma fase agora meio conturbada, a saída de um, a entrada de outro, isso aí é coisa normal no futebol e a gente já está acostumado. Leimão, você chegou, se eu não me engano, contra o Mogi, na sexta-feira, já jogou no sábado, já teve uma missão aí de fazer o ataque do Botafogo funcionar. Hoje, é totalmente diferente, né? Então, queria que você manifestasse para a torcida do Botafogo qual será o profissional alemão agora, buscando mais gols, jogando para o time, qual é a pretensão do profissional alemão, do atacante alemão? Eu acho que o atacante sempre quer fazer gols. Eu cheguei aqui e disputei, se não me engano, foram sete partidas, cheguei na metade do campeonato, perdi apenas duas, que são resultados teoricamente normais, que foram contra o São Paulo e contra o Corinthians. Então, no meu modo de ver, eu ainda estou bem no Botafogo, não caímos, cheguei aqui na metade do campeonato, numa situação bem complicada, e volto a falar, eu estou muito feliz aqui, espero que agora na Série C, eu consiga fazer mais gols, eu consiga ajudar mais a equipe, eu voltei agora esse mês para trabalhar, já que eu estou fora também das duas primeiras rodadas, vou ter um tempinho a mais que os outros atletas para poder trabalhar, melhorar fisicamente, que é o que eu preciso. Técnica, se o jogador ou tem ou ele não tem, ele vai trabalhar e, enfim, o que a gente precisa melhorar é fisicamente, e isso o Jaime está pegando muito no nosso pé, e eu espero que esse campeonato aí, eu espero que eu possa contribuir muito, fazendo muitos gols, ajudando a equipe, naquilo que o Márcio pediu para eu fazer. Olhemão, em relação a essa punição que você recebeu da Copa do Nordeste, lá que você foi expulso no último jogo, já foi o julgamento o último, ou você passaram que vão tentar alguma coisa, o Botafogo recorrer, até porque, como a gente está vendo, são poucas peças, as peças ainda estão chegando, e do ataque tem você aí, e o Isaac acabou de chegar, não tem aí uma outra característica no elenco, igual você e o Isaac, né? Você acha que a diretoria vai tratar, conversaram com você para tentar recorrer a essa decisão? Para ser bem sincero, a gente conversou hoje de manhã em relação a essa suspensão. O Márcio até chegou a cogitar essa possibilidade do advogado do clube entrar com alguma coisa para poder passar a ser um jogo só, mas eu disse que é muito difícil, porque, na verdade, o que aconteceu foi que eu fui expulso e não cumpri esse cartão vermelho. Então, na verdade, eu peguei um jogo só, então eu tenho que cumprir o cartão vermelho, mas um jogo só de suspensão, eles não vão tirar um jogo de suspensão, foi a pena mínima, então eu acho muito difícil, mas se eles conseguirem tirar essa punição, eu pego só o primeiro jogo, o segundo jogo eu já estou à disposição. Um jogo eu tenho que cumprir mesmo, porque foi o cartão vermelho e isso não tem como tirar. Mas eu acho muito difícil, vale a pena tentar, eu já não sei. Eu estou trabalhando, eu quero jogar sempre, mas isso aí eu deixo para o Márcio e para os advogados do clube resolver. No meu modo de ver, eu acho muito difícil, mas não é impossível. Em relação aos atacantes, eu acho que tem o Isaac que está chegando agora, e se eu não me engano também tem o Coca, que é também um atacante aqui do Botafogo, que a torcida gosta muito. Acho que vão ter dois atacantes para esses dois primeiros jogos aí, eu sou o terceiro contando comigo a partir do terceiro jogo, mas o Márcio acho que vai estar com esses dois atacantes aí, isso se não chegar mais. Mas o Márcio é inteligente, ele vai saber escalar o time bem certinho. E aí